Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Conforme prometido, eu iria trazer as builds aí contra o Bremote E eu vou separar esses vídeos em diferentes funções que você vai exercer quando enfrentar o Bremote Basicamente no vídeo de hoje eu vou trazer builds pra quando você for fazer a função de DPS, né? Garantir dano contra o Bremote, beleza? Vou mostrar a build mais básica, utilizando peças normais de monstros que não são Arctempered E vou mostrar também uma build mais completa, usando aí partes dos monstros Arctempered, ok? Espero que vocês gostem aí do vídeo Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Segue lá também no Twitter, se você quiser trocar ideia comigo E também ficar sempre por dentro dos novos vídeos e novidades de Monster Hunter Road Dito isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo Bom galera, vamos lá então Então a primeira build que eu vou mostrar pra vocês é a build mais simples Porém, ela já tem aí as skills essenciais pra você enfrentar o Bremote, beleza? Nessa build a gente conseguiu aí reforço de ataque nível 5 Reforço de vida nível 3 Mais munição e elemento Desempenho máximo 3 Resistência flagelo 2 E sem recuo nível 2 Os destaques aqui dessa build É o reforço de ataque nível 5 E o desempenho máximo 3 Por quê? Porque o nosso foco nessa build é Cluster E basicamente o que aumenta o dano de Cluster É o atributo ataque Então com o reforço de ataque nível 5 Nessa build a gente não precisou de nenhuma joia de ataque E já consegue mais 15 de ataque bruto, ok? Mais 5% de afinidade Apesar que a afinidade não é afetada aí para Cluster E o desempenho máximo no nível 3 Nos garante aí mais 20 de ataque Então essas duas skills são primordiais aqui Para aumentar o nosso dano, beleza? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês Que a gente pode reduzir também o desempenho máximo pro nível 2 E colocar uma joia de aumento de bloqueio É uma ótima opção também Vai aumentar aí a sua defesa contra vários golpes Do Berrimote Eu vou mostrar isso quando a gente estiver falando dos adornos Mais munição elemento, galera Essencial também Porque a munição de Cluster Tem baixíssima capacidade, né? Então pra você conseguir um tiro extra aí Você precisa de mais munição elemento nível 3 Isso aqui é um requisito, beleza? Reforço de vida básico Porque os golpes dele podem te matar de forma muito fácil Então necessário pra gente sobreviver também Resistência flagelo, galera Veio de brinde com as peças aí que a gente está utilizando Doshino Jiva beta E sem recuo nível 2 também vieram aí de brinde Porém elas ajudam Caso você for utilizar essa build contra algum monstro que dá flagelo, né? Um teosta da vida Dá flagelo de fogo ali, por exemplo O resistência flagelo nível 2 já reduz em 60% aí o tempo Que esse flagelo te causaria problemas E o sem recuo nível 2 já ajuda também Que, por exemplo Um impacto que você ia tomar Que iria te derrubar Ele vira um empurrão, né? Então já reduzido a um empurrão Então são skills que vieram meio que de brinde Mas já ajudam também Agora falando da nossa arma Estamos utilizando o devorador negro Que é a HBG do Deludio E as modificações básicas É um de escudo aí Para melhorar a nossa defesa E a HBG ela já vai conseguir segurar vários impactos Que o berremote pode causar Dois supressores de recuo Para reduzir aí o recuo causado pela munição de cluster, beleza? Então fique ligado nisso aí Os aumentos aqui vai ficar a seu critério, né? Você pode focar mais em ataque Se você quiser colocar dois aumentos de ataque, né? Isso aí vai aumentar o seu dano Mas eu coloquei aqui Um aumento de ataque E um de regeneração de vida Mas se você quiser aí Máximo dano mesmo Pode colocar os dois aumentos de ataque Agora falando rapidamente Dos nossos equipamentos aí, né? Das nossas armaduras A gente utilizou três peças do Xenogiva Beta Por quê? Para ganhar a skill Divindade de Xenogiva Que é o Fio Navalha Tiro Extra Por que isso? Essa skill, galera, é essencial Ela vai nos conceder tiros extras, né? Ela tem uma probabilidade de ser ativada Se eu não me engano 25% E quando ela é ativada Você ganha um tiro extra, né? Porque aquela munição que você utilizaria Não é gasta Então às vezes você está com apenas Uma munição de cluster E consegue dar três, quatro tiros Isso é muito bom Eu considero essa skill essencial Então por isso que a gente utilizou aí O capacete de Xenogiva Beta As garras de Xenogiva Beta E a cintura, né? Que é a espinha de Xenogiva Beta Beleza? Ali, nas pernas Utilizamos as caneleiras do Kirin Beta Para conseguir dois níveis de mais munição elemento E no peitoral Armadura Dober Beta Para ganhar dois níveis de ataque O desempenho máximo, galera A gente colocou três joias de desempenho máximo Para conseguir nível 3 E você pode trocar uma dessas joias De desempenho máximo Se você quiser Pela joia de escudo Que garante aumento de bloqueio Como eu falei, né? É uma boa troca, tá? Você vai perder um pouco de dano Mas é bem justo Ao meu ver É bem justa essa troca Pois te garante Defesa aí Contra vários dos golpes do Berremote Por exemplo Até o cometa que ele joga Aquele cometa básico Que ele vai jogando Quatro deles, né? Se você tiver ali Na posição Em que você não está atacando Não está recarregando A build segura Ou o escudo da HBG Segura esse ataque Por exemplo, tá? Então aumente e bloqueia Bem justo aqui também Uma variação básica Para essa build Três joias de reforço de vida E uma joia de mais munição elemento Aqui Que é de engasso nível 3 Que é essencial Para completar Nossa Skill de mais munição elemento Basicamente Essa é a build Certo? Agora eu vou mostrar Para vocês A build Que já utiliza As peças Gama Da Arctempera E de Xenogiva Vamos lá então Bom galera Essa build aqui É um pouco mais completa Aqui a gente já consegue Três níveis de artilharia E consegue também O aumento de bloqueio Sem ter que reduzir ali O nosso desempenho máximo Beleza? Basicamente Essas são as principais Variações dessa build A artilharia nesse caso aqui Ela é adicionada Por quê? Porque a gente pode Utilizar munição pegajosa 2 e 3 Munição pegajosa O que aumenta o dano dela É a artilharia Então Dependendo ali da batalha Com quem você está jogando Se faltar dano Pode ser que a sua munição De cluster acabe Você vai ter que utilizar Munição pegajosa E aí Que entra essas três Joias de artilharia Que vão fazer diferença E Vão aumentar o seu dano Nos tiros de pegajosa Beleza? Então vamos Para a build Vamos mostrar rapidamente O que mudou Nos equipamentos Então vamos lá Agora no capacete A gente está usando O elmo de Xenogiva Gama Nos braços As garras de Xenogiva Gama E na cintura A espinha de Xenogiva Gama Então Se manteve Basicamente igual Só que ao invés De usar A Xenogiva Beta A gente está usando A Xenogiva Gama Nas mesmas partes Da build anterior E aí você vai Precisar de três Joias de artilharia Pode ser que você não tenha E a joia de escudo Que está aqui também E três joias De perfeição 2 Para desempenho máximo Beleza? Ah, e lembrando Que a gente está Utilizando Amuleto de ataque Nas duas builds Esse detalhe aí Também E se eu não tiver Nenhuma joia de artilharia Aí tem algumas opções Vai depender muito De quem Com quem você está jogando Você pode colocar Aumento de regeneração Por exemplo Caso você queira usar Potion Para voltar mais HP Se você não tiver Suporte no time Outra opção É preencher o reforço De munição especial Que está com um nível só Se você tiver Joias de ataque Pode colocar o reforço De ataque No nível máximo Ali Com duas Joias de ataque Ou você pode Colocar por exemplo Três níveis de bloqueio Também Para a arma Conseguir segurar Ainda mais Os impactos Se sobrar alguma Tem uma resistência flagelo Ali Que pode ser fechada Também Então São algumas das skills Que você pode estar colocando Para fazer A alteração Na build Beleza Uma outra opção Aqui Na última fase Do behemoth Você pode estar Por exemplo Utilizando uma estratégia De paralisar O behemoth Se você tiver Aqui já Assalto Zora Ou mesmo A arma básica Do Zora Se você for lá no Ferreiro E for naquela árvore De construção E pegar a última Árvore do Zora Você vai ver Que essas duas Árvores são bem parecidas E elas vão ter Munição paralisante Nível 5 A do Zora Lá normal Vai ter munição paralisante Nível 2 Com capacidade 5 E ela também Tem bomba fragmentada Então Você pode estar fazendo Uma variação E aí na build Aqui Basicamente Você poderia Por exemplo Alterar as Joes de artilharia E colocar aí Paralisia Ataque de paralisia Vou mostrar aqui Você poderia Colocar aqui Três níveis De ataque de paralisia Nesses Três slots De artilharia E a sua build Já está alterada Para dar dano De paralisia Ok E aí na última fase Você consegue Paralisá-lo Até duas vezes Deixando ele Um pouco parado O resto do time Batendo Você pode Usar munição De cluster E garantir Um bom dano Também Então é uma variação Básica na build Para causar Mais status Nele aí Caso você queira Em uma das fases Fazer isso Né A última fase É a mais indicada Para isso Basicamente Essas são as duas builds Que eu queria trazer Para vocês E espero que vocês Tenham gostado Se tiver ficado Alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu tento ajudar Beleza E é isso galera Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar aquela voadora De dois pés Um like Que ajuda demais Como eu falei Siga o canal Lá no Twitter Também Para a gente Poder trocar Ideias Sobre Monster Hunter E você não perder Nenhuma novidade Do canal Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para não perder Os próximos vídeos E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.